Arbel, este afastamento de que fala a Jaciara tem alguma motivação? Eu acho que ela tem algumas atitudes que eu já chamo, ela e converso, explico, como muita gente... Eu quero saber de você, exato, que eu não sabia que eu tinha feito alguma coisa que tinha te irritado, porque todas as vezes que tu me falou, tu falou pra mim assim, ai, o pessoal aqui, eu te entendo do teu jeito, eu compreendo você, que você é desse jeito, as pessoas, você nunca disse eu, Jardel, eu, eu, Jardel, alguma coisa que eu já tivesse feito com você? Não, eu acho que você tem o teu jeito, mas exagera em certas coisas, e espero que isso faça com que você aprenda, tanto é que estava todo mundo na casa imaginando que você ia sair e não saiu, muito bem, pelo positivo, como eu votei em você, você pode votar em mim, espero que você melhor mude essa minha opinião, que é importante, por bem da casa. Mas o que que eu faço pra você? Pra mim? Nada, não reflete. Quais são os exageros que reconhece na Jaceara? Exageros, sim, isso é bom, obrigada, Bic. Boa pergunta, Bic. Eu acho que tu tem que se valorizar mais, é o teu jeito, mas... Mas no que que eu não me valorizo? Como mulher? Não, não como mulher. Tu tem que ter mais uma... Mas a palavra não se valorizar é muito forte, Jardel. Não é se valorizar, tu tem que... Por exemplo... Dá exemplo. Você atira pra vocês, pra isso, o Nuno e tal, é o teu jeito, então. Eu não te aperto dessa maneira, entendeu? Não, porque que dia você me viu me atirando pro Nuno? Isso é uma pergunta que você tem que me responder. Então eu te respondo. Qual foi o dia que você veio beijar o Nuno? Não, não, não. Mas se atirar é uma palavra muito forte, a gente tá indireto, então se atirar é uma... É indireto, eu prefiro não comentar. Mas, Jardel, você não só... Não quero comentar, não quero comentar, Bic, pronto.